A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 39 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa, vós também ficai preparados, porque o filho do homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao enxergar encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando e começar a espancar os criados e as criadas a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará um dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Vigilância é uma virtude. Hoje, gosto de explicar a vigilância pensando nas mães. As mães estão dormindo, mas dá a impressão que tem um olho aberto e o outro fechado. Porque ouvido de mãe identifica o choro do filho ou da filha. Vigilância é vigilância, sono de vigília, pronto para acordar. Não se trata apenas da noite, mas o fato de nós andarmos muitas vezes distraídos, sem prestar atenção naquilo que Deus fala, manifesta, o que Deus quer para cada um de nós. Vigilância significa entrar em sintonia com o Senhor, observar a força de sua palavra, estar prontos a dar a nossa resposta, no amor a Ele e no amor às outras pessoas. É palavra de vida eterna. É palavra de vida e a força de sua palavra,